Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF5 aqui no canal Hoje estamos aqui pra fazer o primeiro vídeo da nossa tipo série que a gente vai fazer aí no canal Que é o seguinte, eu não sei jogar nada de veículos, não manjo nada de veículos, em especial avião, mano Eu não tenho noção nenhuma pra jogar com veículos e tal, os BF, porque eu sempre fui mais da infantaria Porém eu acho interessante jogar de veículos e tô afim de aprender E como eu falei lá no outro vídeo, eu queria fazer uns vídeos pra gente ir tentando jogar de veículo e tudo mais Pega ali, morre, vai tentando aprender na raça, vocês passam dicas aí nos comentários E esse daqui vai ser um tipo de vídeo que os pro players de comentário vão ter razão Realmente eu sou a pior, pior player do mundo em jogar de veículos Mas faz parte, a gente tem que aprender, chega um momento que se você quer jogar bem com algo, você tem que aprender, né Começar do zero, e aqui estamos, só tô esperando encontrar um veículo aqui, cara Ah, enquanto não tem veículo, lógico que eu vou pegar uma arma aqui e vou ir dando uns tiros Até eu encontrar um veículo aí, beleza? Porque senão, velho, eu vou ficar esperando ali e não vai ter gameplay Mas se curtiu o vídeo aí, pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal que tem vídeo novo todos os dias Valeu aí pelo apoio de todo mundo Os caras estão aqui Enquanto eu tô de... Opa Ah, safado, fica aí, vai Vai, pilantra do cacete Bom, tamo de volta aqui então, encontrei uma partida de conquista aqui desde o início Já tem mais veículos nesse mapa aqui, deixa eu até nascer com esse daqui Que veículo que é esse? Tá, já é um veículo, mano Não tá controlando, mas por enquanto não tem nenhum A gente pode vir com esse daqui pra aprender mais ou menos movimentação Noção de... De onde se posicionar, tá ligado? É bom que nós vamos aprendendo E o cara vai aprendendo a ficar preso também, né Que é interessantíssimo pra gente Olha aí, ó, que maravilha Dá pra ter uma noção de... De como jogar, ó Gostei muito dessa... Dessa parada aí Nossa, até bugou minha tela Ai, meu mano Que... Que beleza, que beleza Podia ter deixado o veículo pra mim, né, velho Provavelmente eu sou mais nubin que tu, mas Mas faz parte, né Eita, beleza, eita, beleza Não, não tem problema Morreu aqui, a gente vê se tem carro lá Já que o cara destruiu esse aí, deve ter algum veículo lá Como eu disse... Ah, o cara vai me ajudar aqui, ó Que sacana, mano Eu não queria ser ajudado, não Ah, tá morto esse aqui Ah... Eu vou tentar ruxar aqui pra cima Tentar pegar os caras, então Ruxa, não escorrega, meu brother Não escorrega, meu brother Pegamos um Nossa, por um tiro eu não peguei o outro Por um tiro eu não peguei o outro Enquanto não tem nenhum tanque A gente vem nascendo aqui, ó Já é uma... Já é um veículo, né, velho Não sou eu que tô controlando Mas já é um veículo Só que o ruim de ficar aqui É o seguinte Se o cara ficar parado Eu posso tomar uma snipada e acabou, né Tipo agora, ó Tipo agora, ó Tá vendo? Tá vendo? Que maravilha que ia ficar ali em cima Alguém teve uma brilhante ideia de colocar o ve... Ah, mano, aí tu saiu do bagulho Nossa, ele veio me ajudar Gente fina Gente fina Vamos lá de novo? Entra aí, entra aí, então Vamos lá Eu e tu, então, na cooperação Não, 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 cacete, velho Ah, deu ruim, parceiro Não dá pra me ajudar Morri também Uma beleza também, né O jumento, em vez de entrar dentro do tanque No caso, o meu personagem Ele fica brincando Pulando lá em cima do tanque lá Parece que nunca havia um tanque na vida, velho Consegui nascer com um tanque Esse tanque é bom? Pra quem manja aí Inclusive, se quiser passar dica pra... Pra falar aí qual tanque é bom Qual é o melhor tanque Deixa eu ver Esse daqui tem essa bazuca Posso mudar pra minha tranca Beleza Se quiser passar dica de movimentação Vai ser muito importante aí pra mim Beleza? Que eu tô realmente aprendendo Eu nunca joguei de veículo na vida Assim, já tentei e tal Mas jogar sério mesmo De passar uma partida jogando Nunca Beleza? Então vai ser importante a opinião aí Do pessoal que realmente quer Passar Ideias e dicas, né Porque falar que eu não sei jogar Isso aí eu já sei, velho Isso daí, pô Isso aí não é, né Novidade não Mas Se quiser passar dica Vai ser muito bem-vinda Não, já detonaram ali Deixa eu ver Nossa, fico perdidaço Ah, temos ali uns putos Acertei, ó Tá vendo aí? Tô atirando nos putos lá, mano Acerto o cara, velho Caraca, os caras me matam com isso aqui Tão fácil Eu não acerto um tiro Boa, matei um, moleque Tô ficando bom já Tô ficando bom Aparece aí, seus putos Tô ficando bom com o bagulho, mano Com tanque é mais simples, né Com o avião, velho É uma tristeza ver eu jogando de avião Vocês vão chorar, mano Porque eu sou muito ruim E eu acho que no BF, cara Podia ter um Um modo só com bot, tá ligado? Pra você treinar a jogar de veículo Aprender, porque Os caras que passam Sete horas jogando por dia Joga o bagulho há 40 anos Os caras são bons Os caras são realmente bons Tô atirando aleatoriamente Porque eu não tô vendo ninguém Ah, eu vou sair daqui Então É difícil de competir, mano Com um avião Contra uns caras desses Eu preciso Nossa, não tem bala, velho Acaba a minha munição Agora que eu vi Eu não posso ficar atirando aleatoriamente, não Então Beleza Entendi Então os caras são bons demais, mano Se tu pega o avião Os caras vão te destruir em segundos E tu ter um modo Pra tu praticar A movimentação Pra tu não sair batendo nos bagulhos Seria essencial, cara Olha o cara ali O cara ali, olha Pegamos ele? Não Vamos ver Vamos atrás dele, velho Trocar aqui pra me tranca O ruim é que É que tá acabando a munição É isso, cara Cadê ele? Ah, o cara sumiu, cara O cara sumiu Tá por aqui Tá Eu vou ficar aqui mais ou menos Pra C mesmo Vamos ter uma noção Tem dois caras comigo No tanque Os caras devem estar se perguntando Que Que jogador ruim é esse, velho Que eu encontrei aqui Vocês vão pegar C? Qualquer coisa eu posso chegar lá no meio E tentar dar uma força lá Tipo a bazuca aqui de novo Chegar aqui Aqui no meio Eu sei que é Que é perigoso fazer esses bagulhos Aqui, aqui em cima Ah não, aquele ali é teammate Aquele ali é teammate Vixi, tô perdido, mano Já me perdi, já me perdi Sai fora, sai fora, sai fora Eu preciso sair Eu me perdi Eu não sei de onde tô tomando o tiro Me perco demais nisso Ah, não consegui acertar ele Mano, com os caras jogando É tão fácil, né, cara Os caras me dão dois tiros De tanque, acabou Eu não consigo acertar os caras Opa Esses pilantra aí De avião aí Avião, o bagulho é tenso mesmo, véi Pra tu jogar bem Ah, temos ali Fica aí, fica aí, amigão Não, fica aí não Quem foi que me acertou? Eu vou ter que vazar Vou ter que vazar Corre, corre, só vaza Deu ruim Vou ter que vazar, mano Aqui tem um lugarzinho Pra não se esconder Beleza Vou ter que reparar o bagulho Repara aqui Vai lá O bagulho é paciência, cara O bagulho pra você aprender a jogar Tem que ser aos poucos Esse cara tá chegando aqui em cima Ó Ó, ele tá ali em cima Vamos ver ele que tá ali Ó lá Ajuda em eliminação Ainda conseguiram roubar meu kill Beleza Também tem questão de De configuração, não tem? Pra sensibilidade de veículo Esses bagulho Deixa eu restaurar mais Não consigo? Não Consigo mais não E eu não tenho ideia também De como Deixar essas paradas aí No esquema, né? Lembrando que eu tô jogando PS4 Esse tanque é lento assim mesmo? Ou eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu sei que os tanques do BF4 São rápidos pra caramba Isso aqui lá é um outro game, né, mano? Mais moderno e tudo mais Eu vou tentar Rotacionar Vou tentar ir em direção A D ali Pra gente ver Se eu encontro um lugar melhor, mano Tem gente aqui no veículo Não, não tem, mano Ali é meu pelotão Achei que tinha gente no veículo comigo Eu me enganei Ali é pelotão O gente é na direita ali, ó Opa Aqui Toma, pilantra Olha lá Tô ficando brabo, mano Mirar ali Toma headshot Nossa, mano Que da hora Que da hora O tanque é de boa Pra gente ir tentando, né? O bagulho é não ruxar tanto Porque pode dar isso Aí, beleza E quem foi? Pior que eu não sei nem quem foi Anda aí, tanquezão Anda aí, tanquezão A gente precisa se movimentar, velho Pra sair da direção ali do cara Aqui tá muito de boa, né? Vamos Ó o cara ali Eu vi Eu vi Tem gente ali, ó Deixa eu tentar mirar Ah, não consigo Assim eu consigo Não consigo Dá pra curar mais? Não dá pra curar mais Não é que tá acabando meus mísseis Eu não sabia que era limitado os mísseis assim, não Talvez tenha como reabastecer Eu não tenho certeza Vamos Vamos Ir mais pra frente Vamos pra frente Vamos pra frente, mano Tomei uma bazucada ali Quando morri Mas beleza O bagulho é dar as caras aqui pra jogatina Vim junto com esses brothers aqui Corre, corre, velho Já vira aqui, ó No esquema, beleza Vamos pegar, vamos pegar Aqui na detengente Deve ter Tirar ali dentro Não tá ali dentro Ô, beleza Maravilha Da onde? Eu não vi da onde, cara Eu não vi da onde Ah, tá aqui Não Como é que você não acertou esse tiro? Aê Preciso reparar agora Para aqui Eu tô meio escondido Mas se vir gente dali Daquela Daquela parte ali da frente Eu tô ferrado, cara Dá pra ir mais? Não dá Logo mais nós explode O cara ali, ó Opa Aqui Nossa, atirou certinho Tentei atirar nele Socorre, socorre Socorre que eu vou explodir Eu vou cair dentro da água, mano Não cai aí não, velho Ô, louco Passei de nível Tô ficando bom já Tem que O cara lá em cima Vou matar Tem que sempre jogar Na estratégia, mano Tô morrendo já, mano Acelera aqui Tenta pegar ele Nossa senhora Me atrapalho demais Na câmera ainda Olha, ó Boa Pegamos mais um Tem um aqui embaixo? Eu vi errado Mais um pouco Eu morro Ó, vamos em busca aí De mais kills Tem ali Tinha gente ali Acho que o time Meio que pegou Boa Pegamos essa daqui Não tem como reparar mais, velho Tá acabando minhas Minhas balas de canhão Aí também Ó o que que temos ali em cima Um outro tanque Agora qualquer briga de tanque Eu perco Qualquer coisinha Eu tô morto já Na verdade Ali em cima tem gente Ó, tem um cara aqui Ó Deixa eu tentar pegar Na metranca Mira pra baixo Mira pra baixo Ah, não mirou pra baixo Ó, safada Atrás ali, ó Vai me matar mesmo, hein Mataram ele Boa Ah, vou pegar a bala de canhão mesmo Peguei Eu vou morrer, velho Eu vou morrer Mas eu vou tentar Tem um cara ali em cima Tem mais dois tiros de bazuca Eu tentei pegar na... Até pra reparar mais Não dá? Ué, continuou ali Eu soltei sem querer Parou Eu vou trocar pra metralhadora Aqui O ruim é que Não dá pra ir muito pra baixo Velho Na mira Aqui ninguém Aqui ninguém Tinha um cara ali Mas mataram pelo jeito Beleza Nossa Avião me explodiu, mano Brincou, né Avião tira muito Muito dano do... Do veículo Do tanque ali E vice-versa também, né Tem meio que passou do meu lado, velho Eu pensei que ele ia me ajudar Mas beleza Já fizemos um progresso aí Já entendi mais ou menos Movimentação Assim Não estratégia, né Entendi como se movimenta Tudo mais Mas enquanto a gente não tá aqui, ó Vamos correr lá pra frente Com essa arma aqui mesmo Que é a Stain Com essa MGzinha aí Básica Primeiro SMG do jogo E vamos tentar fazer a Greenplay Nossa, tem um monte de gente aqui nessa bandeira, né Um monte de gente Tem como mudar a arma De quando eu nasço com tanque? Porque eu lembro que essa daqui foi sempre a padrão Mas tem como eu mudar, sei lá Colocar Suomi aqui Ou colocar de outras classes Poderia ter, né Eu não sei se tem como Só sei que tem muita gente ali, ó Tem uns caras nas... Ah, velho Nas armas fixas A Tembete acabou de morrer aqui Não tem muita chance mais Pegamos primeiro Quanto tempo, mano Que eu não jogo com essa arma Muito tempo, cara Muito tempo, de verdade Tanto que eu não faço nem ideia De como mirar direito com ela Nossa, mano Mentira, cara Que louco, mano Peguei um avião Peguei um avião Agora se preparem aí que O negócio vai ficar feio aqui, mano Eu não sei Eu não mato ninguém com essa merda aqui Qual o melhor avião pra iniciar Na opinião de vocês? Pra quem não manja nada Tô atinando aleatoriamente Porque eu não sei Se tem gente ali, não, cara Qual tela também Será que é melhor aqui pra nós? O bagulho é doido, ó Eu me perco todo, mano Jogando com esse treco aqui Mas é bonito, né, mano Você vê o mapa assim Com um aviãozinho Bonitão demais, velho Isso é louco Vamos ver, vamos ver Tem gente na onde aqui, será? Esse daqui só tem essa Essa arma, né Ali tinha um cara Mas pra mim mirar nele E pra mim mirar nele Aí fica difícil, né, mano Vou tentar dar uns tiros pra cá, ó Não, não Mira direitinho Mira direitinho Ah, velho Como é que mira com esse treco, mano Nossa, velho Quase bati lá Se eu apertar pro lado Hum Que treco é esse aí, mano Que eu não sei Sei que é isso não Dar uns tiros aqui Pra ver se eu pego alguém Aqui Aleatoriamente mesmo Eu acho que eu peguei o pior avião Pro meu estilo, mano Esse avião aqui Parece ser difícil Mas é pra quem manja Mesmo da movimentação Acho que Aqueles mais lentos Com as Bagulho que Que solta os cocôzinhos lá É melhor pra mim, né Mata, mata Nossa, errei todos os tiros É uma maravilha É uma maravilha Pô, fui bem lá com Até que bem, na verdade Com tanque Agora tem que ir bem Com esse daqui, mano Nossa Olha os viciados aí Que eu falei pra tu Olha os viciados aí Pulei Ixi, eu vou morrer igual Porque eu tava fora já Tá vendo aí? É difícil demais, mano Os caras Controlam o bagulho Como Se tivesse feito curso, velho Mano, assim com outro avião aqui Esse avião aqui Eu não manjo também Nenhum avião eu manjo, né Ah, esse daqui tem Os cocôzinhos que eu disse lá Vamos testar esse cocôzinho aí Eu vou jogar eles na onde? Como é que vira? Ah, tá Beleza Vou tentar jogar eles aqui Esses cocôzinhos, mano Joga aí Matou ninguém, né Não faço ideia de como cagar, velho Tem que cagar direitinho Senão não dá bom, não É, e tem o A metranca também Vou tentar matar um Vai Opa Nossa senhora, mano Nossa senhora Mas se eu passasse ali Tivesse acertado A bombinha, mano Não tinha dado sorte Ah não Olha os caras aí de novo Olha os caras aí de novo Os caras são loucos, mano Como é que é possível Alguém ser bom assim Com esse treco Pula, mano Pula, velho Tu vai morrer, cara Não é possível, não Não, vai pra frente Vai pra frente Tu não pode ficar aqui Tu não pode ficar aqui, mano Olha que jumento Ele não foi pra frente Vou morrer Morri Beleza Eu fico tão apavorado Quando surge uma tanque Uma tanque, ó Uma chance pra eu jogar com tanque Porque eu nem escolho o tanque, mano Eu só pego o tanque que tá ali E vou jogando Mas nesse primeiro episódio aqui A gente vai jogar só com esse tanque Pra mim ter uma noção Eu gostei um pouco dele ali Mas ainda você tem que ter uma ideia melhor, né Eu vou tentar me movimentar lá pra frente Afinal é Ah não, tô pegando aqui assim Eu posso tentar dar uma defendida Posso tentar dar uma defendida Tem gente onde? Hum, tem gente lá Tentar dar uma snipada nele Não, não pegou Vou até destruir aquele puta ali, ó Ah não O cara é melhor que eu Você é louco? Não, 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 cara Eu tava brincando, velho O cacete Olha os caras, mano Eu não erro um tiro Vai, 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 vai Não pode parar não, cara Mas quem é que tá me atirando Se eu já sair da visão dele? Vamos reparar, vai Repara Tem que reparar o bagulho Tem que reparar direitinho aí Pra ficar no esquema Ah, não dá pra reparar mais? Brincadeira, mano Se os caras não erram um tiro de tanque Já sabe certinho Quanto você tem que compensar Nas balas, velho Virar aqui, ó Vou vir pra esse lado aqui Aquilo do outro lado lá tem tanque Ainda não tô preparado Ô, tanquezinho Você vira, mano Não tô preparado ainda Pra fazer o tanque versus tanque Por enquanto Só contra as infantarias Que é mais de boa Vou vir pra cá, ó Olha ali Não, 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 não Ai, cacete Essa merda me enganou Tem um cara lá Ah, ele veio pra cá, ó Tira Acertei Mataram todo mundo? Boa Vocês são bons Vocês são bons Vou vir pelo cantinho Tem um cara ali Vocês mataram ele? Eu acho que não Nossa Mas de novo Um avião me explodiu Os aviões, cara Os aviões são tão brabo Que Ele me mata de qualquer forma Se eu tô de avião Os caras me matam Se eu tô de tanque Os caras me matam Se eu tô a pé Os caras me matam Aí, amigo É difícil, né? Opa O cara tá aqui, mano Carrega, carrega Boa Matei ele Caraca Mas quase que eu morro já Pro cara ali Sozinho, mano Mas quase que eu morro ali Pro cara sozinho Opa Aqui tem gente Tá Tirar aqui, ó Ah, mataram ele Carrega aí Beleza Aqui eu achei uma boa área Pra gente passar Aqui eu acho que é uma boa área Vamos passar aqui pelo cantinho Porque eu não sei se esse tanque aí Vai sobreviver Ficar na água ali Então a gente passa aqui pelo cantinho Tem um cara aqui na frente Tentar pegar ele Vira aqui Tá por aqui, mano Olha ele lá, ó Tira aqui, ó Boa Tem mais Tem mais Eu nunca me dei bem Jogando de tanque Porque eu gosto de me movimentar Bastante Eu percebo que os caras Que jogam bem de tanque Às vezes os caras Ficam muito parados, mano Num canto só Nossa senhora Mas o que foi isso? Repara aí, parceiro Não é que a gente tem que parar, né? Ah, o cara tá pra trás Tá pra trás, amigo Aqui, ó Tem gente aqui, ó Passou Tá aqui, ó Ah, tem outro tanque aqui Sai fora Não deu Tinha outro tanque ali Safado, mano Deixou nem eu brincar Peguei um outro tanquezinho aqui Consegui pegar um outro tanque agora Parece que é mais rápido Ah, ele tem um outro tipo de bazuca Nossa, esse aqui é bem mais rápido, mano Só que ele deve ser mais frágil também, né? Já vai acabar a partida aí Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Conseguimos levar uns caras aí com tanque Nada nível alto Mas é um... É um começo aí de aprendizado, mano Aí vira e mexe A gente faz um videozinho assim Aprendendo a jogar melhor de veículos Nossa, daqui eu gostei Que ele é rápido, ó Frenético, moleque Frenético Olha isso Nossa, esse tanque aqui é brabo, mano Nas velocidades Dá até pra postar uns racha Dá pra postar uns racha Era um cara ali? Eu nem sei, mano Passou tão rápido que eu nem vi O cara aqui, ó Tira, tira nele Boa, pegamos esse Tem alguém me atirando? Ah, não É o cara que tá aqui dentro do tanque Vamos aqui, ó Tormentar esse pessoal Errei Aqui embaixo, ó Acertou Marromeno, né? Acerto o cara aí, cacete Ah, não Não, não Nossa Que merda que deu, cara Eu vi o cara ali atrás Mas eu fui pra frente, mano Mas não deu mesmo assim Então pra finalizar aqui o vídeo Peguei minha arma Mas não tô vendo ninguém Inxi Ah, quase morri É isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Começamos aí, então A nossa série Ficamos 13 barra 8 KDzinho meio ruim, né? Mas é um início, velho É um início Até o próximo vídeo, então Até mais Fui! Tchau Tchau Tchau